Transformar o lixo em fonte de energia renovável e limpa. Essa é a meta de uma usina instalada na agroindústria Ecositrus, em Montenegro, no interior do Rio Grande do Sul. O desenvolvimento de gás a partir de resíduos da agroindústria se tornou uma alternativa viável para os agricultores que fazem parte da cooperativa. Além de não agredir o meio ambiente, o gás é produzido a partir de resíduos de origem animal e vegetal. Esse processo da digestão anaeróbica é feito em ambiente fechado, nos chamados biodigestores. E na geração desse processo, dessa fermentação que existe aí dentro, ele gera gás, que é o chamado biogás ou biometano. Então, a partir desse biometano, nós fazemos um processo todo de purificação e transformando no gene verde. Durante dois anos, uma equipe do consórcio Verde Brasil pesquisou as vantagens da instalação da usina e os benefícios do metano utilizado na fabricação do biogás. O resultado foi a produção de um gás eficiente capaz de produzir energia renovável. Um projeto dessa natureza, ele é muito importante pelo valor ambiental que possui. Nós estamos fazendo uma primeira experiência, já tivemos alguns resultados colhidos no ano passado com um caminhão que foi utilizado em caráter experimental com o gás natural verde. Os resultados foram satisfatórios. Com a criação do gás natural, os resíduos das propriedades rurais estão tendo outro destino. A Ecocitrus, que fabrica o gás, utiliza como matéria-prima 16 mil toneladas por mês em resíduos. Parte deles, derivados da agroindústria, que trabalha com a fabricação de sucos e óleos essenciais. A produção é realizada a partir da separação do esterco de galinhas, dos bagaços de frutas e dos resíduos líquidos da agroindústria. Para chegar à última parte do processo, que é o gás metano, esses resíduos levam cerca de seis meses para se decompor. A usina é a primeira registrada no país com autorização da Agência Nacional do Petróleo para realizar a geração de energia sustentável através de resíduos. O gás natural apresenta o que se chama de combustão limpa, ou seja, uma queima com baixíssima emissão de poluentes. Assim, ele se torna um forte aliado na preservação do meio ambiente e na melhoria da qualidade do ar das cidades. Esse projeto, esse especificamente que é do GN Verde, é talvez o projeto que reúne o circuito mais completo de sustentabilidade que pode e deve ser conhecido pela população, que está reunindo desde quem trabalha com resíduos, coleta de resíduos, até a utilização desses resíduos para produzir um combustível que pode ser utilizado na própria frota rodoviária de Porto Alegre. Até agora, a produção do biogás era desenvolvida em caráter experimental, realizando o tratamento de 180 toneladas anuais de resíduos. Desde a apresentação do GN Verde durante a Copa do Mundo, o gás natural está sendo utilizado como fonte de combustível nos veículos da Ecocitrus e no caminhão de recolhimento de lixos do DMLU de Porto Alegre. A meta é que no futuro o biometano possa ser utilizado não somente em veículos, mas no comércio, na indústria e em residências. Montenegro está sendo visto pelo mundo inteiro. Isso é um motivo não só de satisfação para nós que somos montenegrinos e que o projeto está lá, mas também de satisfação, acredito, para todo o Brasil, em termos de mostrar um projeto sustentável, principalmente ambientalmente, como é esse do GN Verde, produzido pelo Consórcio Verde Brasil.